Dobrei meu joelho e fiz um pedido Todo amanhã é recomeço meu Subar com balança ele rema comigo Só Deus e eu Me deu direção quando eu tava perdido Na dificuldade ele me acolheu Exato a Maria do seu filho aflito Ele te escolheu Que ele cresça e apareça Sempre diminua eu Não importa a sua crença Paz e amor pros teus Hoje eu vivo a certeza Que a promessa não morreu Tá chegando a sua benção Que papai te prometeu Fazer, fazer, fazer Sei que tudo é fazer, fazer, fazer Todo recomeço vem no clarear Só descanso em Deus que tudo vai passar Depois da tempestade só de brilhar Sei que tudo é fazer, fazer, fazer Sei que tudo é fazer, fazer, fazer Todo recomeço vem no clarear Só descanso em Deus que tudo vai passar Depois da tempestade só de brilhar Depois da tempestade só de brilhar Sei que tudo é fazer, fazer, fazer Sei que tudo é fazer, fazer, fazer Todo recomeço vem no clarear Só descanso em Deus que tudo vai passar Depois da tempestade só de brilhar DJ WM DJ WM Todo recomeço vem no clarear Só descanso em Deus que tudo vai passar Depois da tempestade só de brilhar Sei que tudo é fazer, fazer, fazer É o WG Explode Funk Não sei quem não é que E aí